Vamos iniciar então um breve relaxamento corporal. Feche os olhos e respire profundamente. Ao inspirar, deixe o ar expandir seu abdômen e ao expirar, sinta o abdômen contraindo-se naturalmente. Repita esta respiração profunda três vezes e em seguida tome consciência do seu corpo. Você irá se concentrar nas diversas partes do seu corpo para eliminar as tensões existentes. Sinta agora todas as partes do seu corpo igualmente relaxadas e concentre-se no seu centro de paz. Um lugar bem no meio do seu peito, na altura do seu coração. Uma das partes do seu corpo igualmente. Apoie do seu próprio corpo igualmente. Quando faz o seu corpo igualmente relaxado, deixe a ver o seu corpo. Um lugar bem no meio do seu corpo igualmente. Um lugar bem no meio do seu corpo igualmente. Quando faz o seu corpo igualmente precisamos de dizer que você não vai fazer. Amém. 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 Abra agora os seus olhos e visualize a sequência de letras hebraicas, da direita para a esquerda. Amém. Deixe que a luz que contorna as letras entre pelos seus olhos e atue sobre sua alma como um grande código. Amém. 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 Amém.